Olá, minha amiga e meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Rose, criadora do projeto Inovideias, um novo jeito de se alimentar. E hoje quero estar te ensinando essa receita de pão saudável, caseiro, delicioso, com pouquíssimos ingredientes. Não vai farinha de trigo nele, portanto não tem glúten. Vale muito a pena você estar fazendo aí na sua casa para o café da manhã ou lanche da tarde. E você vai precisar apenas de 3 ovos, de 1 colher de sopa de creme de leite ou iogurte natural ou até mesmo leite de coco. Vou colocar 3 colheres de sopa de farinha de aveia sem glúten e 3 colheres de sopa de farinha de arroz. 1 colher de sopa de óleo de coco, pode ser manteiga ou também você pode trocar por azeite. E sal a gosto. Eu vou misturar os ingredientes até virar uma massa homogênea. E por último é que a gente vai adicionar o fermento, depois que a massa já estiver completamente dissolvida. Se você quiser acompanhar o passo a passo do meu emagrecimento e da minha alimentação de pertinho, me acompanha nas demais redes sociais, Instagram e Facebook, que eu sempre estou postando o meu cotidiano lá. E também quero te convidar para fazer parte do time Quero Ser Flexível, onde você pode emagrecer comendo de tudo. Isso mesmo parece um sonho, mas é verdade. É uma forma de passar por restrições alimentares, onde 80% da nossa alimentação é saudável e 20% da nossa alimentação podemos desfrutar e comer daquilo que você quiser. Parece um sonho, mas é verdade. Então clica aí no link Quero Ser Flexível, né? Quero emagrecer comendo de tudo e vem fazer parte desse time também. Agora eu coloquei o fermento e vou estar misturando bem aqui na minha massa e depois vou colocar em uma forma untada e levar para assar por 20 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus ou até dourar ou fazer o teste do palito e sair limpinho. É ideal que você assa em nenhuma forma que tenha a dimensão de 17 centímetros por 5. Mas se você quiser também dobrar a receita, vale super a pena, porque aí dá para comer umas 6 pessoas. Vou finalizar com semente de chia e linhaça douradas para dar um charmezinho e vou levar para assar. E já está pronto o nosso pão aqui. Eu vou dividir ele e deu 3 poções, né? Mas se você dobrar a receita vai dar aí para 6 pessoas, mas ele dá uma saciedade muito grande. E eu vou estar abrindo aqui o nosso pão. Ele ficou fininho porque a forma é grande, mas ficou de um formato como se fosse pão de forma. Ficou super top. Eu vou partir e vou rechear. Eu vou usar o queijo mussarela, mas você pode também estar colocando aí o que você costuma comer na sua casa, né? Requeijão, colocar presunto, queijo, enfim, inovar ou até mesmo com ovo. E eu vou levar para derreter no micro-ondas ou naquela sanduicheira, né? E aqui já ficou pronto. E agora é só desfrutar do nosso pãozinho saudável, delicioso. Não esquece de deixar o seu like, de comentar o que você achou desse pão. E quando fizer, tá? Um beijo, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.